E muita gente ainda vai pegar a estrada hoje para passar o Natal com a família e os amigos. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal faz a Operação Rodovida. Vamos conversar agora com a repórter Gabriela Noronha, que traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Gabriela, bom dia! Olá, Manu, bom dia, um bom dia a todos. Isso mesmo, com a movimentação intensa nas estradas, com festas de fim de ano e férias, a Polícia Rodoviária Federal realiza, desde o dia 17 deste mês, a Operação Rodovida, com o objetivo de diminuir a violência no trânsito. Com ações educativas e de fiscalização, a operação vai até o dia 21 de fevereiro, semana do Carnaval, nas estradas de todo o país. A ação é feita em parceria com estados, municípios, ministérios e também o Departamento Nacional de Trânsito. Entre os focos da fiscalização este ano estão a mistura de álcool e direção e também ultrapassagens proibidas. Além disso, a PRF reforça a necessidade de conscientização e de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Quando a gente vai avaliar os números de acidentes de trânsito, são 40 mil pessoas que morrem por ano. São números de guerra. São famílias que ficam marcadas eternamente por conta de uma tragédia no trânsito. Então, cada um tem que entender o seu papel e realmente se conscientizar de que tem que haver uma mudança de cultura. As pessoas têm que entender que parte delas é a responsabilidade de evitar acidentes. As pessoas têm que entender o seu papel e o seu papel e o seu papel e o seu papel.